Olá amigos, sejam todos bem-vindos para mais um redescobrindo a música edição extra, quadrinhos que vai ao ar aos sábados, onde eu abro o meu acervo fonográfico particular e compartilho com os amigos, seja uma coletânea, uma trilha de novela, uma trilha de filme ou seja um disco diverso. E essa semana eu trago para os amigos o Hits Brasil Vol. 3. Lembrando os amigos, gostam desse tema relacionado a história, antiguidades e ao colecionismo? E quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like e quer acompanhar após a vinheta. Esse é o LP Hits Brasil Vol. 3, lançado ao ano de 1988 pelo selo RGA em parceria com o SBT e ele é o 320-7012. Outra capa muito bonita, na minha opinião, e trazendo 12 grandes sucessos made in Brasil, de cantores que cantavam em inglês e de um pseudônimo em inglês, que era muito comum. Aqui, vamos ampliar um pouco. Aqui embaixo, deixa eu mostrar para os amigos uma coisa, nós temos os dois primeiros volumes que já foram apresentados no canal. E aqui nós temos faixas do grupo Folhas, My Mistake, que a gente mostrou compacto. To My Girl, que a gente também mostrou em compacto, do Morris Albert. Tears, do Christian, que também mostrou que o Christian é da dupla Christian Ralf. Nós temos faixas do Tony Stevens, que é o Gessé. Don Elliot, que é o Ralf. O saudoso OTR e o Inter. Nós temos faixas do grupo Harmony Cats. Entre outras. Deixa eu mostrar para os amigos aqui a ficha técnica. E os fonogramas, gentilmente cedidos por BMG Ariola Discos Limitada, Som, Indústria e Comércio, ou Copacabana, Poligrano Brasil e Som Livre. E após essas informações, vamos para a execução das faixas do disco? E aí a gente abre o lado A do disco com a faixa número 1, My Mistake, faixa do grupo Folhas. Faixa número 2, It Sounds of Beautiful Music, faixa de Steve McLean. Faixa número 3, Your Love, faixa de Terry Winter. Faixa número 4, Paloma, faixa do grupo Sunday. Faixa número 5, My Love For You, faixa de Don Elliot. E nós encerramos o lado A do disco com a faixa número 6, Children, faixa de Paul Denver. E aí a gente abre o lado do B do disco com a faixa número 1, She's My Girl, faixa de Morris Albert. Faixa número 2, Tears, faixa de Christian. Faixa número 4, Every Night Fever, faixa do grupo Harmony Cats. Faixa número 5, Toes e Shadow, faixa de Paul Jones. E nós encerramos o lado B do disco com a faixa número 6, Flying High, faixa de Tony Stevens. E é isso meus amigos, esse foi o LP Hits Brasil Vol. 3, lançado em 1988 pelo selo RG em parceria com o SBT. Gostaria de conhecer mais esse disco com 12 grandes sucessos Made in Brazil? Gostaria de conhecer essa obra? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos. Assim você pega o nosso conteúdo quentinho quando mesmo sai do forno e nos auxilia a levar conteúdos como essa plataforma. É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Gostou do que acabou de ouvir? Acha que nós merecemos o seu like? O YouTube... Deixe seu like, seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição do nosso conteúdo pela plataforma. Assim como a sua inscrição é gratuita e você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acha que nós não merecemos o seu like? O YouTube não determina a função dislike, mas é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso meus amigos, muito obrigado por assistir a nossa transmissão no canal de quase ao tempo. Eu sou Elton Rodrigues, me despeço dos amigos. Até uma próxima transmissão e tchau! E até a próxima transmissão e tchau!